Convidamos o diretor proprietário da Escola de Aviação West Wings, Sr. Assis Gurgas. Convidamos também o diretor proprietário da West Wings, Dr. Armando Prata. Convidamos agora o diretor da West Wings, Comandante Vargas. Temos o imenso prazer de convidar aqueles que são a razão desta solenidade de encerramento. Os alunos da 12ª turma do curso de Comissário de Voo e da 18ª turma do curso de Piloto Privado. Vamos receber os Comissários de Voo. Alegria Como um lambo de vida, Alegria Como um passo de gritar, Alegria Bel tentuoso grido, Bela rugente pena, Sire Como uma rabia de amar, Alegria Como um salto de glória Alegria I see a spark of life shining, Alegria I hear young men to sing, Alegria 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto